Manda descer caracu Manda descer caracu Manda descer caracu Pó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Tô na corina poruja de cima No disco de denúncia tocou um rebô Falou que o velho escondia na calça uma surucucu Que era fudu e filme pornô Toda sexta-feira marafo, charuto e menina solteira Gritando pra cobra Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Pó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Chegaram no aranha Chegaram no aranha PMF bem Bombeiro do Imbamba Defesa civil Sem ter mandado Tomaram de assalto Dito covil Não tinha menores Nada de droga Neca de pirita Os homens ficaram quase sem saída E calça riada é perigo de vida Bó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Bó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Na outra semana Poupa pra cabana O disse-me-disse Rolava geral Figueira virou Na noite fruto E herói nacional Saiu no jornal A foto do velho Totalmente seguro Segurando o pescoço Da surucucu Tomando viagre de cor de cacau Bó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Bó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Bó de velho gosta de capim novo Manda descer caracu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Bravo!